Então, esse decadentismo, que só é um aspecto parcial do movimento simbolista, foi mais tarde um motivo de muita aversão e hostilidade contra o simbolismo. Na França, os poetas modernistas de 1910 e 1920, desde a Poulinère, reconheceram no decadentismo a falta de vitalidade e a incapacidade da poesia simbolista de servir como expressão do mundo moderno. Entre os anglo-saxões, alguns críticos deram interpretação sociológica ao decadentismo, explicando o evasionismo dos simbolistas como fuga da realidade social. Daí os julgamentos severos de um David Deitches, censurando a mesma atitude irracionária também nos herdeiros do simbolismo, como Valery Proust, Itz, T.S. Eliot, Mas esses nomes aos quais será possível juntar os de Danunzio, Juan Ramon, Jiménez, Hilke, Jorge, Bloch, Yad, Eide, bastam para apreciar a herança que o simbolismo deixou. Não se censura nem se condena a um movimento de tão grandes consequências históricas, pois o simbolismo é a base de toda a poesia moderna, inclusive daquela que depois o hostilizou. O simbolismo não foi mera reação contra o naturalismo. Para provar isso, basta considerar o fato de que na França, de 1880 a 1890, surgiram mais outras reações antinaturalistas, como o tradicionalismo de Brunetier e Bourguet e o esteticismo de Anatole France, e a atitude desses outros antinaturalistas era de franca hostilidade contra o simbolismo. A reação tradicionalista e espiritualista contra o naturalismo foi iniciada pela crítica violenta do católico Barber d'Auréville e encontrou bases doutrinárias na erudição de Brunetier. Esse ditador da crítica veio ele mesmo do naturalismo, se bem que em outro sentido. Partidário do cientificismo e de um positivismo moderado, pretendia transformar a crítica e a história literária em verdadeiras ciências, aplicando o critério evolucionista de Darwin e descobrindo a lei da evolução dos gêneros. O senso bem francês da ordem hierárquica, das coisas e certo puritanismo, o inato impediram, porém, de aceitar a transição de Balzac para Zola. Tornou-se o crítico mais hostil ao naturalismo, opondo-lhe o verdadeiro naturalismo dos clássicos do século XVII. Daí o tradicionalismo literário de Brunetier, depois seu tradicionalismo filosófico e social, enfim, a conversão ao catolicismo e a proclamação da bancarruta da ciência. Nesse último momento, Brunetier parece encontrar-se com o intelectualismo dos simbolistas, mas, como o bom acadêmico não gostou da poesia nova, chegando a lançar insultos contra Baudelaire e achar pouca coisa nos outros simbolistas. Contudo, não é conveniente confundir a crítica de Brunetier com a poligrafia de Faguet e o impressionismo leviano de Lemaitre, dois outros tradicionalistas e grandes inimigos do simbolismo. Brunetier foi incapaz de compreender os contemporâneos, mas tinha conhecimento profundo do grande passado literário da França. Apenas não podia ser guia para o futuro. Foi magro o resultado imediato da sua atividade e combatividade. Brunetier continuou a defender teses parecidas, mas com nenhum dos seus romances alcançou outra vez a importância histórica do discípulo. Virou romancista dos bien-pensants da alta sociedade e acompanharam-no e outros tantos vencedores de sucesso de livraria, com um lugar garantido na academia e fora da literatura. Nem vale a pena falar dos imitadores do estrangeiro, como o espanhol Ricardo Leão, que confundiu os privilégios da casta de hidalgos com a tradição espanhola. Essa relação não tem nada a ver com a poesia simbolista, da qual também Brunetier sempre foi inimigo. Nem toleravam esses tradicionalistas um poeta autêntico como o elegíaco Charles Guérin, porque aprenderam no simbolista certas fórmulas e um gosto apurado da expressão. Esse romântico, Algo Churuso, é o único descendente de Lamartine Guérin e ele nunca foi moderno. Esse é um trecho dessa hora, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like e não curtiu, não deslike. Se você já sabe pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar as próximas notificações. Até a próxima!